Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. Então, em relação a esse texto aí. Veja bem, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, seriam mantidos os sentidos originais do texto e sua correção gramatical, se, no último período do quarto parágrafo, a expressão, por outro lado, fosse deslocada para imediatamente após o vocábulo necessário, caso em que deveria ser isolada por vírgulas. Cara, então, vamos observar isso no texto? Aqui está a expressão por outro lado, tá legal? E aí, se quer que coloque, deixa eu ver aqui, tem que ser colocada imediatamente após o vocábulo necessário, tá? Então, tem que trazer para cá. O que eu queria que você observasse comigo aqui, a gente trabalha isso numa relação de orações, as orações coordenadas, né? Então, esse segmento, por outro lado, ele é um conectivo coordenativo, tá? Então, significa que ele está iniciando todo um período que está coordenado ao anterior. Basicamente isso, tá? Então, é legal a gente fazer o seguinte, a gente pegar a informação anterior, ligando com o novo período. Pode ser? Acho que é legal a gente observar dessa forma, para ter uma visão do todo, tá? Olha só, a especialista aponta que nós, indivíduos, sociedade e empresas, precisamos entender os impactos dessa pandemia no meio ambiente e na sustentabilidade, bem como refletir sobre eles. E, principalmente, sobre a sua relação inversa. Qual é essa relação inversa? O impacto da insustentabilidade dos nossos modelos de produção e consumo como causador da pandemia. E, acrescenta, toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado, então, vai iniciar uma nova ideia. Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem a produção consciente, assim ser assado. Cara, aí o que eu quero que você observe aqui comigo, porque ela tem uma relação direta com o seu conhecimento de orações subordinadas, com a sua oração principal, e o seu conhecimento da relação dos períodos, que é uma relação de coordenação. Então, olha só, o que eu quero que você observe comigo aqui é o seguinte, por outro lado, ele está iniciando um novo período, tudo bem? Por outro lado, ele está ligado à oração adverbial de finalidade intercalada? Não. Na realidade, eu poderia tirar essa oração aqui, poderia tirar essa oração adverbial aqui de finalidade. O por outro lado, tem ligação com a oração principal, correto? Então, vou limpar aqui para você observar. Eu vou aqui colocar em cor amarela. Qual a informação principal aqui? Terrou? Por outro lado, ela falou assim, toda escolha, toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado, é necessário alguma coisa. É necessário que se faça alguma coisa. Por outro lado, algo é necessário. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui agora, para a gente ficar tranquilo. Veja que agora, o que o autor fez, por outro lado, é necessário. Só que, algo é necessário, e ele coloca o objetivo disso. Então, por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário alguma coisa. Show? Beleza. O que a questão sugere que nós peguemos, por outro lado, que é um conectivo coordenativo em relação ao período anterior, beleza? E coloquemos aqui, imediatamente após, e vai ficar intercalado, na oração principal. Porque essa oração principal aqui, cara, olha só, ela é seguida do sujeito. Está vendo aqui? Então, eu tenho é, verbo de ligação, necessário, um adjetivo na função de predicativo. Tudo bem? E ela é seguida do seu sujeito oracional, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso é necessário. Então, essa informação aqui, cara, então, ela é a informação, a ideia principal, desse período. Por outro lado, é necessário isso. Ok? Beleza. Então, o que a questão pediu? Faz o ajuste de maiúsculo e minúsculo, mas pediu para você assim, ó. Então, eu vou ler com você. Toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário, por outro lado, que, em primeiro lugar, as empresas realizem a ciência assada, blá, 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 blá. Por outro lado, deixou de ser o conectivo de todo esse período aqui? Não, terror. Por que não deixou? Porque ele está enraizado na oração principal, assim como ele estava aqui também. ele está enraizado na oração principal. Por isso, cabe sim essa troca sem problema algum. Esse deslocamento sem problema algum. Novamente, para você não se perder, tá? Novamente. Então, por que cabe essa troca? Por que cabe essa troca de posição? por outro lado, por outro lado, inicia o período. Ok. Ok. Inicia o período. Show de bola. Só que, por outro lado, está atrelado à oração principal. Por outro lado, é necessário. É necessário, por outro lado. Concorda comigo? Essa informação aqui colocada, adverbial, de finalidade, ela é acessória. Tanto assim que eu posso tirar. Então, eu vou dizer o seguinte, por outro lado, é necessário. É necessário, por outro lado. Concorda comigo? Assim ficou. Por isso, é certa a afirmação.